Música Ministro Alexandre de Moraes abre investigação contra governador afastado Ibanez Rocha e Anderson Torres sobre os ataques em Brasília. E o ex-ministro da Justiça Anderson Torres afirma que o texto da minuta encontrado em sua casa era para descarte. E você vai ver também. Presidente Lula sanciona a Lei da Política Nacional de Educação Digital. Ministério Público Federal vai apurar se diretores da Americanas venderam ações antes do anúncio do rombo de 20 bilhões de reais. Exército russo afirma ter conquistado por completo a cidade de Soledad no leste da Ucrânia. Colecionador brasileiro reivindica quadro de Van Gogh em museu nos Estados Unidos. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu abrir uma investigação contra o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, sobre os ataques que aconteceram em Brasília. Ibanez Rocha foi hoje a sede da Polícia Federal espontaneamente para prestar depoimento. Após mais de duas horas de depoimento, Ibanez Rocha, governador afastado do Distrito Federal, afirmou que esclareceu todos os questionamentos feitos pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira e disse que espera ter deixado claro o não envolvimento dele nas manifestações ocorridas nos três poderes em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes abriu um inquérito sobre as condutas do governador afastado a pedido da Procuradoria-Geral da República. Além de Ibanez, os comandantes da Segurança Pública e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, o ex-secretário de Segurança Pública interino, Fernando de Souza Oliveira, e o ex-comandante da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira, também são investigados. A PGR também pediu ao STF a abertura de um outro inquérito sobre os autores intelectuais dos atos em Brasília. Na decisão, Moraes afirmou que o descaso e conivência de Anderson Torres e do ex-comandante-geral da PM, abre aspas, só não foi mais mal intencionado do que a conduta de Ibanez Rocha, fecha aspas. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou que o texto da minuta encontrada em sua casa era para descarte. O documento pretendia mudar o resultado das eleições. Mais tarde, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que vai pedir a extradição de Torres em caso de não comparecimento até segunda-feira. Anderson Torres afirmou que o texto da minuta encontrado pela Polícia Federal durante a busca e apreensão em sua casa seria triturado e foi divulgado fora de contexto. O documento era o rascunho do decreto para instaurar estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral. O texto previa reverter o resultado da eleição presidencial em caso de derrota de Bolsonaro na disputa contra Lula. Torres afirmou que o documento estava em sua casa para descarte, juntamente com outros documentos. A Polícia Federal encontrou o documento no armário do ex-ministro. Segundo ele, tudo seria levado para ser triturado oportunamente. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, analisou o documento encontrado na casa de Anderson Torres. Para ele, esse documento levanta várias questões e não é revelador de boa intenção em relação à preservação dos parâmetros da democracia. Torres falou que no cargo de ministro da Justiça recebia sugestões e propostas dos mais diversos tipos. Cabe a quem ocupa tal posição o discernimento de entender o que efetivamente contribui para o Brasil. O advogado Rodrigo Roca, que atua na defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, informou que o manuscrito encontrado na casa de Torres não foi escrito por ele. Segundo ele, todos os dias tinha alguém que o procurava propondo golpe estado de sítio. O presidente Lula sancionou hoje a lei da Política Nacional de Educação Digital com o objetivo de incluir, capacitar e desenvolver tecnologias da informação e comunicação. Os recursos para a execução da política virão de dotações orçamentárias da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de doações públicas ou privadas. A política garante ainda o acesso das populações mais vulneráveis a recursos, ferramentas e práticas digitais. O programa foi sancionado na quarta-feira pelo presidente Lula, depois de ter sido aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado. O objetivo é potencializar as ações de municípios, estados, de Distrito Federal e União de diferentes setores governamentais, divididos em quatro eixos de atuação. A inclusão digital, a educação digital escolar, a capacitação e especialização digital e a pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação e comunicação. A Caixa Econômica Federal informou hoje que suspendeu a oferta de crédito consignado para beneficiários do Bolsa Família. Em comunicado, a Caixa disse que o produto passará por uma revisão completa de parâmetros e critérios. A suspensão está valendo desde quinta-feira. Segundo o banco, as contratações já realizadas não passarão por mudanças e as parcelas do financiamento serão debitadas de maneira regular e de acordo com cada contrato. Durante a cerimônia de sua posse, a nova presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, já havia antecipado a decisão. A Caixa criou o consignado do antigo Auxílio Brasil, que também atende quem recebe benefícios de prestação continuada no dia 10 de outubro. A modalidade de crédito oferecia empréstimos aos beneficiários do programa social, que podiam chegar a R$ 2.500, pagos em parcelas de até R$ 160, descontadas do benefício por até 24 meses. O crédito consignado é aquele concedido por instituições financeiras, com desconto automático das parcelas em folha de pagamento do salário ou benefício. E olha só, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, atualizou hoje a biografia nas suas redes sociais, deixando de se autorreferenciar no cargo. Há pouco menos de 20 dias da posse do presidente eleito Lula, Bolsonaro se auto-intitulou 38º presidente da República Federativa do Brasil, nos seus perfis do Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. Anteriormente, quem acessasse as redes sociais de Bolsonaro via que, além de presidente, ele se dizia capitão paraquedista do Exército Brasileiro e candidato à reeleição com o número 22. A imagem de capa também foi substituída por uma foto dele, com as palavras de Deus, pátria, família e liberdade. O índice de atividade econômica do Banco Central, considerado a prévia do PIB, registrou a quarta queda mensal seguida em novembro. Na parcial do ano passado, o indicador registrou aumento de 3,26%. A prévia do PIB do Banco Central recuou 0,55% em novembro, na comparação com o mês anterior. O resultado foi calculado após um tipo de compensação para comparar períodos diferentes. Esse foi o quarto mês seguido de recuo do nível da atividade da economia brasileira. A desaceleração aconteceu em um momento em que a taxa de juros estava elevada. Na comparação com o mês de novembro do ano passado, o indicador do nível de atividade registrou um crescimento de 1,65%. No acumulado de janeiro a novembro de 2022, o nível de atividade da economia brasileira registrou expansão de 3,26%. Para 2022, o mercado financeiro estima uma alta de 3,03% para o PIB. Já para 2023, a expectativa é de um crescimento menor, de 0,78%. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em leve alta nesta sexta-feira, com o mercado ainda repercutindo o anúncio de medidas econômicas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para o controle das contas públicas. No cenário externo, a atenção está voltada ao futuro da taxa de juros nos Estados Unidos, que pode ter ritmo de aumento reduzido após a divulgação dos dados da inflação do país. A moeda norte-americana subiu 0,13% e encerrou o dia cotada a R$ 5,10 na venda. E o Ministério Público Federal de São Paulo abriu procedimento para averiguar uma possível negociação de ações da Americanas por pessoas com informações privilegiadas sobre a situação da empresa. A venda de ações superaria R$ 200 milhões e teria acontecido antes da descoberta do rombo de R$ 20 bilhões no balanço da companhia. Desde a descoberta do rombo financeiro bilionário, passaram a circular informações no mercado financeiro de que executivos da companhia teriam vendido até R$ 210 milhões em ações da empresa no segundo semestre de 2022, bem antes da descoberta do problema financeiro. Esse tipo de operação financeira é chamada de insider trading e é crime. Por isso, o MPF de São Paulo decidiu instaurar um procedimento prévio para a coleta de elementos iniciais sobre o caso. Não há prazo para essa análise inicial. A queda no preço das ações da americana fez com que o empresário Jorge Paulo Lehman, de 83 anos, a pessoa mais rica do Brasil, perdesse um patrimônio de mais de R$ 1,5 bilhão. Em meio de reais, Lehman é um dos donos da 3G Capital, fundada em 2004, que detém cerca de 40% de participação na Americanas e já foram os controladores da companhia. Mesmo com o prejuízo, o empresário não pretende se desfazer de seus papéis da companhia. Analistas do mercado afirmam que, como acionistas majoritários, Lehman e seus sócios podem garantir o pagamento das dívidas da varejista. Apesar da perda bilionária, o empresário continua no topo da lista da Forbes. Apesar de ter apresentado uma variação negativa de 0,1% na média nacional de outubro para novembro de 2022, a produção industrial cresceu em nove dos 15 locais pesquisados. Os dados são da pesquisa industrial mensal divulgadas hoje pelo IBGE. As maiores altas foram observadas no Paraná e Espírito Santo. Outros estados com crescimento da indústria em novembro foram Ceará, Mato Grosso, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Amazonas. Em seis locais houve queda no período, incluindo a região nordeste. Nos estados, a maior queda foi observada no Pará. Também apresentaram perdas os estados de Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás. Na comparação com novembro de 2021, apenas cinco dos 15 locais pesquisados sustentaram a alta nacional de 0,9%, entre eles São Paulo e Rio de Janeiro. Por outro lado, dez locais tiveram quedas. As perdas mais expressivas foram registradas pelo Pará, Espírito Santo e Paraná. No acumulado de janeiro a novembro de 2022, oito locais tiveram perdas, enquanto sete tiveram altas. Os principais recus ficaram com Pará e Espírito Santo. Já a principal alta foi observada no Mato Grosso. E veja a seguir, exército russo afirma ter conquistado por completo a cidade de Soledad, no leste da Ucrânia. E ainda, colecionador brasileiro reivindica quadro de Van Gogh em museu nos Estados Unidos. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 48 minutos, pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Muito boa noite para você que nos acompanha. Donos de desmanches de carros foram presos na Baixada Fluminense. De acordo com as investigações, Paulo Vinícius Ferraz Nóbrega Santana e Tiago Martins de Souza comandavam um dos maiores desmanches de carros da região. A polícia ainda investiga a possível participação da dupla nos roubos dos veículos que aconteciam em Duque de Caxias e na capital fluminense. Os dois foram conduzidos pelos policiais e autuados em flagrante por Associação Criminosa Armada e receptação qualificada de veículos roubados. Com o calor voltando à praia, se torna foco dos cariocas. Mas frequentadores da praia da Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, denunciam o abandono de alguns postos. Os postos 3, 7 e 8, que eram muito utilizados pelos banhistas, estão fechados. Com isso, os frequentadores não conseguem utilizar os banheiros. E a solução é procurar outros postos mais distantes ou ir até algum quiosque e pagar em média 3 reais para usar o banheiro. Segundo a Orla Rio, os postos estão interditados para obras da prefeitura por conta de problemas de erosão e ainda não há previsão de reabertura. Bom, no calor desse, né? A gente sente um pouquinho. Um pintor foi acusado de roubo e agredido por um dono de bar em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Um dos sócios do estabelecimento acusou Wellington Conceição da Silva de roubo e agrediu o pintor. Em um vídeo gravado pelo próprio dono do bar, Wellington aparece sendo ofendido e agredido. O caso aconteceu no último sábado, quando o pintor saiu para se divertir com os amigos em um bar no bairro da Mangueira. O caso está sendo investigado pela polícia civil e já identificou o sócio do estabelecimento que gravou o vídeo. O empresário Pablo César já foi intimado para prestar depoimento. Bom, mesmo o caso acontecendo no último sábado, agora tem um novo desdobramento, que é o depoimento do dono do bar. Eu fico por aqui e, segundo, eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Que absurdo, né, Juliana? Nossa, muito. Obrigada, Anderson, pelas informações e até segunda-feira. Anderson, ótimo fim de semana para você. Até mais. E olha só, a Defesa Civil investiga as causas do desabamento de cinco sacadas de um prédio residencial em Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina. Os moradores de seis apartamentos foram impedidos de retornar para suas casas. O acidente aconteceu na rua João Francisco dos Santos, no bairro Pioneiros. Segundo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Municipal, a estrutura desabou e deixou destroços espalhados na rua. Nenhum morador ficou ferido. O órgão também foi acionado para investigar as causas do acidente, depois que a primeira hipótese de que era uma explosão foi descartada. A Defesa Civil determinou que todas as outras 20 sacadas sejam escoradas até que uma empresa de engenharia contratada pelo condomínio apresente um laudo com as causas do acidente, em uma data determinada por ambas as partes. E nos destaques internacionais, o exército russo disse hoje ter conquistado por completo a cidade de Soledad, no leste da Ucrânia. O anúncio foi contestado por Kiev. O país reivindica, sim, a primeira vitória notável no terreno, após vários reveses nos últimos meses. No final da tarde de 12 de janeiro, concluiu-se a liberação da cidade de Soledad, que é importante para a continuação bem-sucedida das operações ofensivas na região de Donetsk. De acordo com o porta-voz, o controle total de Soledad permite cortar as linhas de abastecimento das forças ucranianas situadas na cidade de Bakhmut, para bloquear e cercar as unidades de Kiev no local. As tropas russas realizaram continuamente ataques concentrados às posições das forças armadas ucranianas na região, impedindo a transferência de reservas, o fornecimento de munições, assim como as tentativas de retirada do inimigo para outras linhas de defesa. O anúncio foi contestado pelo exército ucraniano, que desmentiu a perda de Soledad, afirmando que os combates não cessaram. Kiev garantiu que as forças do país mantém a situação sob controle, mas admitiu que as condições são complicadas. A Trump Organization, que pertence ao ex-presidente americano Donald Trump, foi condenada hoje por fraude fiscal. O procurador de Manhattan, Alvin Bragg, informou que o grupo do magnata republicano Donald Trump foi considerado culpado por 17 crimes graves, incluindo delitos como evasão fiscal e falsificação de declarações contábeis. As manobras tinham o objetivo de ocultar do fisco as compensações financeiras dadas a alguns diretores. Trata-se da primeira condenação penal para a corporação familiar do ex-presidente, que administra empreendimentos como clubes de golfe, hotéis de luxo e propriedades imobiliárias. Duas empresas do grupo, a Trump Corporation e a Trump Payroll Corporation, concederam benefícios financeiros a altos executivos entre os anos de 2005 e 2018, mas esconderam tais concessões para evitar o pagamento de impostos. Entre eles está o ex-diretor financeiro histórico da companhia, Aileen Weisselberg, que é muito próximo a Donald Trump e se declarou culpado em 15 acusações. Weisselberg foi condenado na terça-feira ao cumprimento de cinco meses de prisão e ao pagamento de uma multa de mais de 2 milhões de dólares. Presidente dos Estados Unidos entre 2017 e 2021, Donald Trump já declarou que tem a intenção de se candidatar novamente à Casa Branca em 2024. A cantora e compositora Lisa Presley, filha única da lenda do rock Elvis Presley, morreu aos 54 anos após passar mal em sua casa na Califórnia. Ela estava sozinha quando sofreu uma parada cardíaca, exatamente da mesma forma como seu pai faleceu. A cantora e compositora morava em Calabasas, no estado da Califórnia, e foi levada para um hospital onde foi induzida a um coma artificial e ficou sob assistência respiratória. Lisa estava inconsciente quando foi encontrada por sua empregada na manhã de quinta-feira. O ex-marido de Lisa, Danny Keel, que também vive na propriedade, fez massagem cardíaca da cantora até a chegada da ambulância. O anúncio da morte de Lisa Presley provocou inúmeras reações de personalidades, fãs e amigos da cantora. O ator John Travolta escreveu no Instagram, Lisa querida, sinto muito, vou sentir sua falta, mas sei que a verei novamente em breve. Dias atrás, Lisa compareceu à cerimônia do Globo de Ouro com a mãe Priscila, na qual viram o ator Austin Butler ganhar o prêmio de melhor ator de drama por sua poderosa atuação em Elvis. A cantora e compositora é mãe de três filhos, incluindo Riley Keel, que ganhou notoriedade por sua atuação na série The Girlfriend Experience, em 2016. Controlou a Elvis Presley Enterprises até vender a maior parte de suas ações para uma sociedade em 2005. No entanto, manteve o controle de Graceland, a propriedade onde seu pai foi encontrado inconsciente em agosto de 1977, antes de ser transportado para um hospital e declarado morto por parada cardíaca. E olha só essa história. Uma obra do pintor Van Gogh se tornou objeto de discórdia. Um brasileiro está pedindo que lhe devolvam uma tela que ele alega ter comprado em 2017 e perdido durante anos. É isso mesmo, Juliana. Segundo o colecionador, a obra foi localizada exposta em um museu nos Estados Unidos. A tela Unilisez de Romain, também conhecida como a leitora de romances ou a dama leitora do impressionista neerlandês Van Gogh, se tornou objeto de discórdia. A empresa Brokart Capital Partners, cujo único membro é o brasileiro Gustavo Soller, pede que lhe devolvam a obra, que ele alega ter comprado em 2017 e perdido por anos, até que a localizou em um museu nos Estados Unidos, onde está exposta. Em uma ação judicial, Soller, que compra, vende e coleciona obras de arte, conta que adquiriu o quadro em 2017 e que um terceiro que não identifica imediatamente tomou posse do mesmo, sem que ele tenha cedido seu título. O brasileiro relata que recentemente descobriu que a tela estava exposta no Instituto de Artes de Detroit, como parte de sua amostra Van Gogh na América. Por medo de que o museu transferisse o quadro ao fim da exposição, que vai até 22 de janeiro, ou a entregue a um terceiro, Soller decidiu apelar para a justiça. Três dias antes do fim da amostra, um tribunal do Michigan deve realizar uma audiência sobre o processo. A obra custou 3,7 milhões de dólares, mas calcula-se que valeria atualmente mais de 5 milhões. Polêmico, hein, Ju? Nossa, muito polêmico e bem caro, né? Não é? Vamos ver, né? Qual vai ser o resultado aí? E o Jornal das 18h30 fica por aqui, você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você e um excelente fim de semana. Obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana para você. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.